Música Música No recorte com o amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com o amor, nada poderá nos levar Juntos seremos, enfim Como cúmplices do amor Cúmplices Do resgate do amor Cúmplices Do resgate pelo amor